Pula a princesinha na frente do paredão Pula a princesinha na frente do paredão Pula, 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 pula Pula, 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 pula Ela pula, 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 na frente do birimbau Bateu a onda da balinha, ela tá fora do normal Descendo devagarinho na frente do birimbau Bateu a onda da balinha, ela tá fora do normal Descendo devagarinho na frente do birimbau Pula, 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 pula Ela pula, 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 pula Na frente do birimbau Ela pula, 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 pula Ela pula, 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 pula Na frente do birimbau Birimbau tá concentrada, a princesinha vem quicando Birimbau tá concentrada, a princesinha vem quicando Quica devagarinho Biribau tá concentrada, a princesa vem é quicando Biribau tá concentrada, a princesinha vem quicando Quica devagarinho, biribau movimentando Ela quica devagarinho, biribau movimentando Pula, 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 pula na frente do biribau Pula, 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 pula na frente do biribau Ela pula, 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 pula Na frente do biribau Quica no biribau, pula no biribau Quica no birimbau, pula no birimbau, vai Quica no birimbau, pula no birimbau, vai Quica no birimbau, pula no birimbau, vai Pula, 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 na sequência Pula, 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 pula Vai sequência e pula, 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 pula Da sequência e pula, 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 pula Pula, 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 da sequência e pula, pula Quica no birimbau, pula no birimbau Ela pula, 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 na onda do pula, pula, ela pula, 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 pula está concentrada e a princesinha vem quicando, quica devagarinho o Birimbau movimentando, ela pula, 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 pula.